Olá pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo aqui de muita chuva pelo nordeste das datas 8 e 9 de abril bom dia pessoal bom dia a todos do grupo chuva no sertão chove no sertão chove no agresto e agrestina 5 e 52 da manhã 9 de abril de 2023 e tome chuva e tome água no agresto e pernambucano bom dia aí pessoal do grupo e aí e agrestina pernambuco a chuva e aí e aí e aí e aí e aí É muita chuva Ô beleza Bom dia Miguel Hinaldo Aqui também começou desde madrugada que está chovendo Chuveu forte essa noite e está chovendo agora Uma chuva boa também São José do Egito está assim Ontem passou a tarde e a noite Aliás, até umas 8 horas chovendo Começou agora na madrugada e ainda está assim O negócio está pegado e engrossando mais Está fechando a casa dos 50, 60 milímetros Bom dia Por aqui, Santa Cecília Paraíba Comunidade do sítio Pororoca Dia 9 de abril de 2023 Domingo de Páscoa Muita chuva, muita chuva Chuveu a noite inteira De ontem E hoje Nessa hora Muita chuva Graças a Deus Deus é maravilhoso Domingo de Páscoa maravilhoso Abençoado Muita chuva aqui em Águas Bela, Pernambuco Os 98 minutos de chuva Nesse sábado de Aleluia A chuva começou Duas e meia e parou Três e meia da tarde Uma hora de chuva A ribeira de Águas Bela transbordou Teve escasas que entraram água Aí pela cidade Geraldo Grilo, radialista Águas Bela, Pernambuco Nesse sábado de Aleluia Muita água em Águas Bela Desbravando o sertão Chuva no Nordeste Hoje Domingo de Páscoa Gado bravo está assim Desde ontem à noite Do sábado à noite Muita água em Águas Bela Pintoró Pintoró Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legal. Muita chuva, muita chuva aqui em Queimadas, Paraíba. Aqui no sítio Caixa d'água chove demais também, é muita chuva graças a Deus. Até os patinhos estão ali tomando banho com tanta água no terreiro aqui. Hoje 9 de abril de 2023, é muita chuva. Bom dia pessoal do grupo do Bravão do Sertão. Muita chuva hoje aqui em Lagoa de Velho. A Lagoa que tem a minha costeada já está sangrando, sangria boa. Desde as 5h30 a 5h da manhã que vem chovendo bastante aqui. Água branca, a Deus querido. É uma benção de Deus. Olha, muito obrigado e faça um bom dia a todos. Rio Curumataú, Filgueiras, Cacimba de Dentro. Só tranquilidade, hoje no sábado de Aleluia. Na paz, na serenidade e na fraternidade. Cuidado, Espírito Algaroa. Olá Zé Mário, companheiro. Quando é que você vai vir aqui para a gente tomar um banho aqui no palco? Olá Zé Mário. Cuida, cuida meu povo que ela chegou viu. Rio Curumataú, pode ser COPDIAL polledi porque a gente tem no nome de busca do básis de defesa. Nessa situacionação ali é um banho assimplace na coleta. Sábado, tem muita chuva em Pão de Açúcar. Sábado, tem muita chuva em Pão de Açúcar, tem muita chuva em Pão de Açúcar. Sábado, 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 tem muita chuva em Pão. Sábado, choveu a noite toda. Hoje, 9 de abril de 2023. Aqui, o canal Pesca e Roça Paraíba registrando para vocês. Chuva em Pão de Açúcar, tem muita chuva em Pão de Açúcar. Graças a Deus. Graças a Deus. Pão de Açúcar, mete muito com essas bandas de cá. Pois é, gente. Pois é, gente. Olha a chuvinha aqui em São José do Belmonte. Hoje, dia 8 de abril de 2023. Aqui, quase 8 horas da noite. E a chuvinha está caindo. Olha aí, Lucas. Aqui é Condado Pernambuco. Já choveu muito, muito. De ontem à tarde até hoje de manhã. E olha o que vem por aí. Água. Muita água que vem por aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Oito de abril. Distrito Dom Quintino, Crato Ceará. Chuva agora na parede do açúcar. Música Olha gente como é que tá aqui ó A neva não tá, que a gente não tá vendo nem ó Daqui as horas a gente não vê nem a lagoa Olha pra ali É porque pelo celular não dá pra ver Mas olha, já fechou o tempo Eita meu Pernambuco Aqui em Jaboatão dos Guararapes Mandando um vídeo aqui pro Desbravão no sertão É chuva aqui em Pernambuco, não? Não para não É chuva aqui em Pernambuco, não? 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 É chuva aqui em Pernambuco, não?